E fala galera, aqui é o TheBan e no vídeo de hoje vamos trazer o A of Verse Isso mesmo galera, o Army of Tactics Aparecendo uma paradinha que sai pra lá, Bibi É o seguinte, Army of Tactics galera, é igual É estilo Clash of Royale Clash of Royale NFT, joguinho topzera das galáxias Eu já tô jogando, tá? E vou mostrar pra você como que você entra num jogo, bem facinho Free to play, topzera total Antes de entrar no jogo, eu vou mostrar pra você só o seguinte Aqui é a página oficial do jogo, vou deixar o link aí na descrição Beleza, quero mostrar só aqui o roadmap, é o seguinte Nós estamos aqui no Q3, que é o terceiro trimestre Ele foi concluído, tudo E estamos concluindo aqui o quarto trimestre Então, algumas dessas partes aqui já foram feitas Talvez nós estamos nesse finalzinho aqui, NFT Marketplace Lounge E o Ruby, deixa eu traduzir isso aí que é melhor pra nós Beleza, lançamento do mercado NFT Atualização da interface do Ruby Talvez a gente esteja por aqui Início de 2024 Nós já estamos no finalzinho do ano Vai ter a auditoria do contrato inteligente Vai ter o evento de geração do token AFG Vai ter o lançamento global Nós estamos aqui ainda no beta closet, tá? Então vai ter o lançamento global Já é no primeiro trimestre de 2024 Pode sair em janeiro, fevereiro, março Por aí E vai ter o beta fechado, ó Então, lançamento do global Beta fechado, nós temos aí o jogo funcionando No modo full, praticamente, né? Já a partir do primeiro trimestre Beleza? Para baixar o jogo O jogo você pode baixar no seu celular Pela Play Store Ou no seu computador Usando aqui o BlueStacks Como eu estou usando aqui, ó O BlueStacks 5 Vou vir aqui em Play Store Eu já tenho o jogo baixado, né? Aqui é só pesquisar, ó Arm of... Tá aqui, ó Botei Arm Tactics ali, ó No histórico da pesquisa Mas é porque eu botei errado É Arm of Tactics Pronto, agora é assim, ó Clicou aqui Esse sapinho aqui, ó Arm of Tactics Você clica nele, instala Ou instalar, é só jogar Depois que instalou Você vai vir jogar, né? No caso E alguém me perguntou, cara Na live que eu fiz ontem Ou foi antes de ontem Alguém me perguntou qual o jogo Que seria muito bom Para você jogar junto com o Vox Tactics E esse aqui fica bonitinho Para jogar com o Vox Tactics Olha aí como que fica A minha tela agora, cara Vox Tactics do um lado E Arm of Tactics do outro Ele é estilo O Clash of Royale Que eu vou mostrar já já Para você E como é que eu jogo ele? Eu boto aqui as telas Juntinho aqui Do jeito que você está vendo aqui Eu não vou me arriscar A abrir os dois junto agora Porque eu estou gravando E o Vox Ele é muito pesadinho Se eu for gravar Abrir os dois Mais o gravador OBS Pode ser que dê ruim E desligue o computador Esquente demais Por causa do Vox Mas o Army of Tactics É bem levezinho Eu deixo bonitinho aqui Enquanto, por exemplo Eu pego um time aqui Mais forte no Vox Eu sei que eu não vou ganhar a partida Então eu tenho que esperar Três minutos Faço uma partida aqui Do Army of Tactics Deu os três minutos? Não deu Faço outra partida Deu os três minutos? Beleza Esqueço aqui Quito Vou para a próxima partida Do Vox Então eu estou jogando Os dois ao mesmo tempo Dessa maneira Enquanto eu jogo Uma partida que não dá Enquanto eu estou Numa partida Que não dá Para eu ganhar no Vox Eu jogo o Army of Tactics Então eu estou farmando Toda hora Beleza? Quando não é em um É no outro Está topzera das galáxias Então já respondendo A pergunta de quem me perguntou Na live Army of Tactics É um jogo muito top Para você jogar junto Com o Vox Abriu aqui o jogo Eu já ganhei aqui Uma nova carta Beleza Aqui está o jogo Eu já tenho 111 tokens Das partidas que eu ganhei Aí que é o lobby do jogo Tem aqui missões Tem aqui minério Para você pegar Você pega nesses minérios Aqui você completa As missões que ganha tokens Por exemplo Eu já completei Uma missão aqui Vou dar claim Vamos ver o que eu vou ganhar aqui Já posso dar claim aqui Completei a missão Vai abrir um baú Ganhei cartas Beleza O Cronomance Cronomance é o Necromance Será Ah não Cronomance Ele é O mago do tempo No caso Necromance É o mago Do defunto Siriguarde Mais duas cartas Aqui Beleza Aqui o Cronomance Aqui vai mostrar Como que ele joga Vou passar para frente Aqui Aqui eu tenho meu deck É igual O Clash Royale Você vai escolher O seu deck Vai montar O seu deck Com as cartas Que você achar melhor Tem a mana Aqui para você usar Depois eu vou testar Aqui esse Cronomance E vou testar Esse aqui também Que eu não usei ainda Esse aqui eu já usei Todos Beleza Tem mais cartas Aqui para desbloquear Você vai desbloqueando A medida que você vai jogando E os tokens Cara Você ganha A cada partida Que você ganhar E isso Me fascina Eu gosto de jogos Que eu ganho tokens Por cada partida Que eu ganhar Por isso que eu gosto Do box Que eu ganho tokens A cada partida Que eu ganhar Beleza Eu posso botar Para minerar mais aqui Vou dar um start Para ele minerar Vai minerar Ferro aí Por mais um tempo Tem uma nova missão Aqui Quando eu completar Esse progresso Eu vou Dar claim Para ganhar mais Algumas cartas Tem algumas recompensas Beleza Aqui Eu estou Nessa ilha Completando Tudo isso aqui Esses requisitos A gente passa Para a nova ilha Eu não sei dizer Se passando Para a nova ilha Vai aumentar As recompensas Por partida Eu não sei dizer Temos aqui Temos aqui a forja Eu já posso Construir uma forja Aqui Porque eu tenho 15 Medalhas Ele está pedindo 3 E eu tenho 111 tokens Ele está pedindo 30 Eu vou construir Outra coisa Que eu achei Top Nesse jogo Aqui É que tudo Que você vai fazer Você gasta O token Você vai entrar Numa partida Você paga Um token Isso é muito bom Para a economia Do jogo Então eu vou construir Aqui a minha Forja Beleza Está construindo a forja Você quer upar Uma carta Por exemplo Por exemplo Essas cartas aqui Eu já posso upar Para eu upar Uma carta dessa aqui Por exemplo Cronomancer Para eu upar Eu tenho que pagar 200 tokens Então Há uma queima de tokens Muito boa Dentro desse projeto Por exemplo O cara que joga Clash Royale Ele está sempre querendo Upar as cartas Para ele ficar mais forte E ganhar mais partidas Então você vai upar A carta Você vai pagar 200 tokens Então Cada vez que você For upar uma carta Você vai queimar 200 tokens E isso é muito bom Para a economia do jogo Eu gostei Para caramba Beleza Temos aqui as ordens Que você ganha tokens Também quando você Completa as missões Para isso que eu Criei a minha Forja Por exemplo Essa missão aqui Eu preciso pegar Esse item aqui Para pegar esse item Eu tenho que ter A forja Esse aqui Eu já completei Vou ganhar 6 tokens Vou completar aqui Beleza Quando eu completar Esse aqui Eu ganho 6 Quando eu completar Esse aqui Eu ganho 12 Fichar Será que eu já posso Usar aqui a forja Já posso dar um start Aqui na forja Ah Ela custa 2 ferros Para eu fazer Um parafuso Desse aqui Então eu tenho que Primeiro Minerar aqui Eu posso dar Clean já E já posso Minerar outro Pronto Vai minerar aí Quando eu Minerar esse outro Ferro Eu já posso Vim aqui E pegar esse item Aqui na forja Depois que eu fizer isso Eu posso dar Vim aqui Aqui não Vim aqui na ordens Dar clean aqui E pegar esses 6 tokens Depois faço Essa missão aqui Ganho mais 12 tokens Mas isso aqui É só mais uma parte De ganho Que você tem Dentro do jogo O ideal é aqui Vamos encontrar Uma batalha Vou pagar um token Para jogar essa batalha Aqui Vai dar um tempo Estimado de 6 segundos Para achar a partida Eu não usei O cronomancer Poderia testar Já nesse vídeo Aqui E beleza Cá estamos nós Clash Royale NFT Galera Tem essa partezinha Aqui do tempo Para você botar Aqui os bichos Eu sempre perco Porque Eu tenho que ficar Testando as paradas Aí Ah Esse aqui São aero Eu não tinha testado Ele ainda não Então dar o aero Aqui E eu vou perder Essa rodada Porque eu fui Muito rápido Será que eu perco Eu botei um tanque Aqui O dragão Já perdi Os meus aéreos Foram eliminados E eu vou perder Esse round aqui Então são É melhor de 3 Quem ganhar As 3 rounds Primeiros Ganha os tokens Quem perder Perdeu o token Que colocou Para jogar Beleza Então bora lá Vou botar agora O dragão aqui Vou colocar esse aqui 2 dele Vou colocar Mais um dragão Dragão é bolado Vou colocar agora Esse aqui Que ele é boladão Também E vou colocar Os arqueiros Aqui Beleza Agora eu quero ver Bebê Agora eu quero ver Quero ver Se tanca Bora lá Agora eu vou dar Red aqui E vamos para a segunda Rodada Galera Eita O cara Botou só Arqueiro ali Então bora Fazer a limpa Aí galera Bora fazer a limpa Para a gente Ganhar Esse segundo round E levar O empate Os meus dragões Galera Ele é ataque em área Então Para um monte de gente Assim ele é muito bom Já era Vitória Ganhei o segundo round Vamos para o terceiro E vamos colocar Aqui Não vou colocar O dragão Vou colocar ele aqui Vou colocar ele aqui Vou colocar Esse de nove Aqui Vou colocar Arqueiros Vou colocar Outro de nove Aqui E vou colocar Dois desse aqui Dois desse aqui Bora ver se vai dar certo Aí galera Aquele tempo lá Parece que você perde HP Quando você não Faz no tempo certo Mas eu nem ligo Para isso Porque Não dá tempo Se eu for Querer formar Uma estratégia Pensando em não Perder aquele tempo ali Eu acabo nem formando Minha estratégia E olha só Deu certo Segundo round Eu ganhei Jogo de estratégia É muito top Agora eu só tenho Quinze de mana Então quinze de mana O que a gente vai fazer A gente vai usar Os de menos mana Possível Três Três Dois Dois E bora botar Mais três aqui E mais dois de novo Não sei se vai dar certo Só que era o que eu tinha Para hoje Eu tinha pouca mana Bora ver o que vai rolar Eita Eu perdi Essa aqui Agora Foi empate Dois a dois E vamos para o terceiro round E agora Bora ver o que vai rolar Vou botar Esse bichão aqui E eu tenho sete Vou botar Três Cinco L de novo Bora ver O que vai pegar Será que vai dar bom Para mim Galera Eu acho que vai dar Vai dar bom Para mim O dragão Vai tancar Porque ele é muito forte Eu acho que essa Eu levei Galera Já vou ganhar Aqui meus tokens Ao vivo Para você ver Eita Acho que eu falei Demais Vai lá Vai lá dragão Mete bronca Aí Confiando em ti Opa Vai ganhar O dragão É mais forte E é nóis Bebê É nóis Deben show Ganhando aqui Mas parece que bugou Parece que bugou Aqui na hora De eu pegar A recompensa Beleza Eu acho que eu tinha Oitenta e sete tokens Eu vou sair do jogo Bugou aqui Não deu para ver O que eu ganhei Eu vou sair do jogo E entrar de novo Bora ver o que eu peguei Aí Vamos lá Fechando aqui Vou entrar aqui No sapinho O jogo Ele está No beta Closed Então é normal Que tenha aí Bugs Está de burro Com relação a isso Agora bora ver Se eu ganhei os tokens Beleza galera Ganhei os tokens Aqui Apareceu Uma batalha Ganhei aqui Minhas taças 145 Ganhei aqui Minha medalha Não lembro Quanto que eu tinha De medalha Mas tokens Eu sei que eu tinha Oitenta e sete Se eu não me engano Então se eu tinha Oitenta e sete tokens Fiquei com Cento e trinta De cabeça Não vai Não bebê Principalmente Gravando o vídeo Bora abrir a calculadora Aqui Então bora lá Eu tinha oitenta e sete tokens Paguei um token Para jogar a partida Fiquei com oitenta e seis Cento e trinta Menos oitenta e seis Então eu ganhei Nessa partida Quarenta e quatro tokens Galera Óbvio Que quando Ganha muitos tokens Assim O valor do token Não é muito grande Tá Vamos já ver Quanto é que vale O token Aqui Vou dar claim Aqui também Que eu completei Essa missão Vamos ver O que eu vou ganhar Aqui Será que eu ganho Carta Ou será que eu ganho Token Vamos lá Dar claim Vai vir um baú Aí vamos ver Se vem só carta Eu ganhei mais Cronomancer Já posso Upar ele de level Quando eu Alcançar a quantidade De tokens Aqui E beleza Você já entendeu Aí a jogabilidade Igual Clash Royale Já posso Também Aqui eu não posso Dar claim Ainda não Aí eu posso Dar claim Vim aqui Agora eu tenho Dois iron E agora Eu posso Vim na forja E como eu tenho Dois iron Eu posso dar Start aqui Para pegar Esse parafuso Beleza Show de bola Beleza Essa é a jogabilidade Você vai Completando as missões Você vai Jogando as partidas Os duelos Para você ganhar Os tokens E agora Vamos aqui No site Novamente Depois você Cria sua conta Lá no jogo Você pode Vim aqui Junte-se ao hub E aqui você Também vai Criar sua conta Para criar sua conta É muito fácil Você só vai Quando você clica ali Vai pedir para você Entrar com o seu e-mail Você vai Colocar o seu e-mail Vai enviar um código Para o seu e-mail Você vai lá no código Você vai lá no seu e-mail Pega o código Copia e cola E pronto Entrou de boa Aí você faz Tanto aqui Como lá no jogo Feito isso Eles ficam sincronizados E os tokens Que você ganhar Lá no jogo Em-game Vai aparecer aqui No seu Balanço Beleza Feito isso Você pode fazer Trade Aqui O que ele está Dizendo aí Não sei o que Não sei o que Deixa eu traduzir aqui Para ver o que ele está Falando desse trade A compra de tokens AFC Envolve risco Substancial E seu valor Está sujeito A alterações Reembolso ou trocas Não estão disponíveis Não invista dinheiro Que você não pode perder Os tokens AFC Deves São apenas Para uso no jogo Não como investimentos Não há garantia De apreciação de valor Ok Então ele vai abrir Aqui a Uniswap Que é onde a gente Pode fazer o trade Entendi E aqui Já está falando Que o preço Do token Está valendo 0.000032 Dólares Então Como eu falei Como o ganho De tokens É grande 44 tokens Em uma partida Aí A quantidade Que o valor O preço Do token Normalmente Não está alto Porque senão Não fica sustentável Mas beleza Vamos abrir aqui Para ver o preço Quanto que eu tenho Eu tenho 130 Vamos ver quanto é Que eu tenho aí 130 vezes 0.0000326 É Não dá menos de um centavo Mas fiz em poucas partidas Em pouco tempo Talvez você farmando Uma quantidade boa De tokens Faça até uma graninha legal O token Está muito barato Agora Qual o meu pensamento Nem de sacar Desse jogo Agora não Olha o tanto zero Que ele tem Para cortar Aqui Imagina que Próximo ano Ele lança O global E depois do global Pode ser Que tenha um aumento Bom aqui No token Então qual é Que é a minha ideia Jogar Farmar o token Não sacar nada E esperar o lançamento Do global Para ver quanto Vai ficar valendo O token E eu tendo Uma quantidade Boa Pode ser Que seja Uma oportunidade De fazer Uma grana Legal Esse é O meu pensamento E é o que eu vou fazer Não vou sacar Nada dele aqui Beleza Vou fechar aqui E agora Aqui para fazer A retirada Também pode fazer Depósito Aqui E pode fazer O saque Para sacar Você vai Usar a rede Da árbitro Na sua metamask Você vai conectar A sua metamask Ele vai pedir Para mudar A rede Para árbitro Então vou clicar Aqui Eu não tenho Nessa metamask Aqui a rede Da árbitro Então ele vai Me dar Os dados Da rede Para eu poder Adicionar Vou só Aprovar Aqui Ele vai mudar Da artério Para árbitro Vou switch Network Bora ver Se ele foi Agora Beleza Eu já Aprovei a rede Naquela vez E agora Eu vou Assinar A troca Da rede Beleza Rede conectada Carteira Conectada Agora Só Colocar O código De Verificação De e-mail Código De verificação De e-mail Ele vai Enviar Um código Para vincular Minha carteira Vou enviar Beleza Ele enviou Um código Para o meu e-mail Agora eu vou Pegar o código Colar aqui E concluir Beleza Eu já desbloqueei O depósito E saque Vinculando A minha carteira Agora eu tenho Que fazer Essa função Aqui Vá para o Centro de funções Vou clicar Aqui Fui para o Centro de funções Parabéns Ao concluir Com sucesso O processo De vinculação Para atualizar Sua função Para um nível Superior E desbloquear Os recursos De depósito E retirada Você pode Obter um código De convite Através Do OG Builder Então beleza Depois eu vou Fazer isso aqui Depois eu vejo Como é que eu faço Isso aqui Que eu não estou Sabendo fazer agora Deixa eu atualizar Aqui Tem que ter Esse código De convite Depois eu vou Ver como é que Pega Mas a vinculação Da carteira Já foi feita Fechar aqui Então é isso Galera Já mostrei O valor do token Mostrei A jogabilidade Mostrei Qual vai ser A minha estratégia Eu não vou Sacar nada Até agora Vou usar os tokens Para melhorar A minha conta E tal E o que eu Farmar Até o lançamento Do global Não vou sacar nada Vou esperar Para ver se Aumenta esse valor Do token Vamos supor Que eu tenho Aí Quando eu lançar O global 5 mil tokens E o token Quando eu lançar O global Com a venda De cartas No marketing E tal Aí pode ser Que o token Deu uma subida Aí se a gente Vê o que Que a gente faz Se saca E a gente Vê Como que vai Estar o jogo Daqui a Uns 3 4 meses Beleza Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos No próximo vídeo Falou